E galera, pra completar que eu sei que vocês estão doidos pra saber as variações E galera, pra completar que eu sei que vocês estão doidos pra fazer O NoPing é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos Diminuindo a latência SMS dos MMOs Acabando com os desconects e o lag das suas partidas online E agora o NoPing tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional E sabe o que é o melhor? Você pode testar o NoPing de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa Vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES E sempre que vocês usam NoPing, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem, na noção de Blizzard e o do seu programa de novidades da Blade Entertainment E galera, semana cheia A semana já começou com muita novidade da próxima expansão de World of Warcraft A Blizzard, ela fez uma atualização onde ela trouxe novas montarias, novas armaduras, armaduras lendárias, mudanças de classes e também a tela de login da próxima expansão E hoje, é tanta coisa que eu tive que dividir em dois vídeos E hoje, o que eu vou trazer pra vocês? Eu vou trazer as mudanças de classe e também as novas montarias da próxima expansão Inclusive, aonde você vai conseguir, o que você vai ter que fazer pra pegar aquelas montarias Galera, tem montaria ridícula e tem montaria muito maneira Muito diferente de tudo que a gente já viu hoje, que a gente já viu dentro de World of Warcraft Então, vamos dar uma olhada nas novidades da próxima expansão de World of Warcraft Shadowlands aqui no Codex É isso aí galera Agora, vamos falar um pouquinho sobre as novas montarias Galera, finalmente, depois de muito tempo, a gente conseguiu descobrir onde vão ser liberadas aquelas dezenas de montarias que eu já mostrei aqui pra vocês O Warhead, ele na nova atualização, ele finalmente conseguiu fazer a ponte Essa montaria que você consegue aqui, essa montaria do Covers, e é isso que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês Então, se você não viu, aproveita que eu sei que vocês adoram saber sobre as montarias da próxima expansão Vamos lá, começando, essa montaria aqui é a montaria dos Ventir, do Covenant Ventir Essa montaria que parece um cachorro gigante Parece não, é um cachorro gigante Que os jogadores vão ter Como é que o jogador consegue essa montaria? Basta ele ser do Covenant Ventir que ele vai receber essa montaria Essa outra montaria já é a montaria Todo Covenant, vocês vão perceber, todo pacto, tem duas montarias básicas Uma normal e uma mais com upgrade, uma mais preparada pra guerra Então sempre tem a montaria básica e tem a montaria heroica Qual que é a ideia? Você vai liberar essa montaria dependendo de quanto renome você tiver com o seu pacto Quando você chegar num pacto mais baixo, você libera a montaria normal E quando você chegar num renome muito alto, libera a segunda montaria, que é essa daqui Então essa aqui é a mesma montaria, só que ela tá com armadura E tem esse banco aqui muito mais confortável pra você sentar Essa montaria já é a montaria dos Night Faze É a montaria básica de quem escolher o pacto dos Night Faze em Ardena E aqui a gente tem a montaria, se você tiver já o renome mais alto Tem a mesma montaria, só que é heróica dos Night Faze Essa aqui, cara, é uma das mais bonitas que tem Aquela do Ventilo eu não gostei muito não, eu achei bem... Agora, essa aqui dos Night Faze é sensacional Já essa montaria aqui é que o jogador vai conseguir fazendo a gorja, tá? O jogador vai ter que fazer as quests da gorja Vai fazer o conteúdo da gorja e vai liberar E vai poder comprar essa montaria pra usar O que é basicamente, é aquele cachorro primeiro, só que é um esqueleto É o mesmo esqueleto do cachorro, só que agora sem a carne, só o esqueleto É nada demais Essa outra montaria, o jogador vai conseguir fazendo as quests também de Shadowlands Só de você fazer Shadowlands vai liberar essa montaria que é uma aranha Essa aqui é bem legal também Depois a gente tem essa montaria que é um morcego Que é drop O jogador vai poder conseguir essa montaria matando o Harika the Horrid Que é um Haru que fica lá em Heaven Red Essa próxima montaria já é de arena do PVP Essa aqui vai ser a montaria do jogador que conseguiu os ranks mais elevados do PVP de Shadowlands A gente tem um recolo daquela montaria da aranha Tem a montaria aranha vermelha, essa aqui é a montaria verde Aranha verde Aqui, uma outra montaria que o jogador vai conseguir também dos Covenants do Night Fade Pô, Kodate, você não falou que são duas? Então, na verdade, a gente tem uma certa dúvida Por quê? Não vão ser só duas montarias pelo Covenants Duas são da do Renome As outras, tem outras atividades que vão dar outras montarias também Pro jogador escolher aquele Covenants E essa daqui é uma das montarias do Night Fade Aqui, a mesma montaria Até porque se vocês olharem, vocês vão perceber que é a mesma montaria Só que com recolo, com umas cores diferentes Sabe como é que é, né? A Blizzard, ela não iria colocar a montaria só com uma cor Ela tem que fazer 37 cores de cada uma das montarias Então tá ali Aqui, a mesma montaria Aqui uma sequência da mesma montaria Só que com cores diferentes, olha É o Night Fade, é a mesma montaria herói que o Night Fade Só que com coloração diferente Aqui também a mesma montaria com coloração diferente também Depois, a gente tem um unicórnio Que o jogador vai conseguir lá na Ardena Fazendo o conteúdo da Ardena Essa aqui, a gente não tem ideia se vai ser dropada de algum raro Mas parece que não, que vai ser fazendo algum conteúdo lá na Ardena Essa aqui, galera Essa aqui é linda Essa aqui é uma mariposa Que você vai conseguir tendo a reputação com a facção em Ardena Como assim, Codex? Como assim facção? Galera, além de você ter o pacto Também vão existir as facções As facções não acabaram Cada uma das regiões tem facções E você vai conseguir ter reputação com essas facções A grande pergunta é Se eu for ventir Eu consigo reputação com as facções na Ardena Ou eu só consigo reputação com as facções lá em Heaven Red? Isso a gente não sabe Conhecendo a Blizzard Eu acho que a gente vai conseguir reputação com todas as facções E essa aqui é de uma das facções lá de Ardena Linda, linda, linda Essa aqui é mais uma Essa aqui é a montaria Também de PVP de quem for gladiador da primeira temporada Linda É um dragão É um dragão da Gorgia Então essa aqui é a montaria do gladiador da próxima expansão Continuando É montaria pra caramba, né? Já essa é a montaria do pacto Dos Necrolordes Maldraxos Que é, cara É quase como se fosse um javali meio modificado Mas com a cara de uma caveira Ele é estranho mesmo E aqui a gente vai ver várias variações do mesmo javali Ó, várias variações do mesmo javali Coloração diferente Mas é a mesma montaria do Necrolorde do Maldraxos Aqui A montaria que o jogador vai conseguir Se ele fizer um minigame de Necrolorde Que você construiu as abominações Você completando o minigame Você vai liberar esse morcego Que é exatamente igual àquele morcego que dropa Daquele raro que fica lá em Heaven Red Mas agora o jogador vai conseguir só se for Necrolorde Depois a gente tem aqui Mais variações de cores Daquela montaria básica dos Ventir É aquela mesma montaria De que você escolheu o pacto dos Ventir Só que com variações diferentes de cores Mais variação de cor Mais variação de cor E aqui variação de cor Da montaria heroica dos Ventir Outra variação de cor Cara, a armadura eu achei legal As cores combinam Mas ele é muito feio Essa montaria é muito feia Galera, essa aqui é bem legal Essa montaria o jogador vai conseguir Fazendo o achievement O heróico da próxima expansão O que é isso? Você completar os achievements Das dungeons da próxima expansão Você vai receber essa montaria Que é um mob Que é um inimigo que fica lá na ardenda Que a gente vai enfrentar bastante Na próxima expansão E a gente ainda tem também Essa daqui Parece que é a montaria De você Quando você completa O minigame da ardenda Sim Cada pacto tem o seu próprio minigame E quando você completa o minigame Quando você ganha o achievement A gente não sabe se essa é pra você Completar fazer tudo Ou fazer o achievement Você vai receber uma montaria exclusiva E também vai receber Um set de armaduras diferenciado E essa aqui Cara, essa é muito legal As montarias da ardenda São muito maneiras Tudo bem que eu não gostei Tanto do pacto Mas essas montarias É quase como É um inseto Nojento desses Mas que é uma montaria bem legal Aqui Uma outra montaria da ardenda Essa montaria É aquele lobinho Que você compra na loja Se você gastou dinheiro Comprou na loja É, vai receber de graça Que vai dropar de um mob Vai dropar de um raro Que é o do Valfir de Arrentlas Aqui começam as montarias de Bastion Porque até agora Só faltou ver a montaria do Bastion Essa aqui É a montaria heroica São todas as variações de cores Da montaria heroica Lá de Bastion Tá vendo? É a mesma montaria Só que com cores diferentes Essa aqui Já é a montaria Que você consegue Fazendo um Atimed Também lá em Bastion É a montaria O Leonzinho E aqui Uma outra montaria Que dropa Que vai dropar Lá de Necrolord Dos Necrolordes Mas essa daqui Não é exatamente Ela dropa De De Mítico Essa aqui Eu não sei onde é que dropa Mas é dos Necrolordes E aqui Uma variação Que é aquela montaria Que a gente pegou lá Em Borloth of Draenor Lembra? Que tinha aquele Aquele Drake Com duas cabeças É a mesma montaria Só que pequenas variações Aqui uma variação De cor deles Outra variação De cor E aqui Uma outra montaria Que a gente vai conseguir Também em Maldraxos Que a gente vai conseguir Essa aqui Não é específica Só Dos Necrolordes Essa aqui dropa Do mob Violet Mistake E essa aqui É a mesma montaria Só que uma variação De cor Que já dropa De outro mob Que é o Giger Aqui uma variação De cor Daquela montaria Da Ardena Essa aqui É bem legal Que essa aqui é nova Olha esse sapo É um sapo Com máscara Obviamente Como todas as montarias Legais São de Ardena Ela vai dropar Do boss Um mongoz Do boss raro Desculpa Um mongoz Aqui Lembra que eu falei Das facções? Então Cada zona Tem uma facção Se você pegar Exaltado Com a facção De Revendreth Que é a corte Dos Da colheita Você recebe Esse cavalo Aqui Até porque tem Pouco cavalo no jogo E aqui É a montaria Heróica Lá de 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 Bastion Dos Kyrions Que é esse Leão com asas Mais variações De cores Daquele unicórnio E Ah É assim Sabe onde é que Dropa esse unicórnio? Ele vai dropar Putz Eu tô achando Que é isso Ele vai dropar Do baú Paragon Esse daqui Dropa Do baú Paragon E esse daqui Também dropa Do baú Paragon Da caçada Selvagem Putz Vai voltar A dropar A montaria Do paragon Que saco Das facções Essa montaria Aqui É drop De raid De raid Desculpa De dungeon Do teatro Da dor Que é uma das dungeons Essa montaria Que você consegue Fazendo o ativamento Estorgaix Fazendo oito Corredores Estorgaix Você recebe Essa montaria E a gente tem aqui Essa aqui É outra montaria Que você consegue Também fazendo O mega ativamento De dungeon De raid Da próxima expansão Mais uma montaria Mais uma variação De cor Da montaria Dos nice face Da ardena Olha essa aqui Galera Cara As montarias De ardena São sensacionais Você vai poder Ter uma carroça Que é uma folha Que você senta E vai andando E como é que você consegue Essa folha Você vai conseguir No baú do tesouro Eu acho que tem Alguma coisa a ver Também com as facções Infelizmente Mais uma variação De cor Variação de cor Variação de cor Variação de cor Da mesma montaria Variação de cor Aqui Essa aqui É a montaria Pra você fazer Os ativantes Da raid Da próxima expansão Que vai ser O morcego Só que o morcego Com armadura Bem sem graça Mestre das cores Variação de cor Variação de cor Então galera Essas aqui São as montarias Da próxima expansão De World of Warcraft A gente agora Já sabe Onde nós vamos pegar A maioria das montarias E galera Pra completar Porque eu sei Que vocês estão Doidos pra saber As mudanças Que foram feitas Nas classes Da próxima expansão De World of Warcraft Essas mudanças Foram as que aconteceram No último build Nessa terça-feira Que chegaram Que foi Cavaleiro da Morte Demon Hunter Monge Sladino Xamã E Guerreiro Vamos lá A do Demon Hunter Profano O que a Blizzard fez? Ela quer diminuir A quantidade de botões Que o jogador Tem que apertar Quando ele vai começar A luta Como assim? Sabe quando começa a luta E você ativa Todos seus cooldowns Pra dar mais dano? Ela acha que o Cavaleiro da Morte Profano Tá com muita habilidade Então o que ela fez? Ela tirou A Transformação Negra A Dark Transformation E agora Ela está dentro Da habilidade Apocalipse Tá? Então não existe mais habilidade Dark Transformation Que transformava O seu Ajudante Naquela abominação Pra dar mais dano E agora Sempre que você ativar O Apocalipse Automaticamente Também vai ativar A Transformação Sombria E toda vez Que você usar O Deathcoy Aquela O Deathcoy Que eu não lembro Como é que está em português Também vai diminuir O tempo de ativação Do Apocalipse Então Usa o Deathcoy Diminui o cooldown Do Apocalipse Usa o Apocalipse Ativa o Dark Transformation Já o Demohunter Na verdade Foram várias mudanças Mas qual que é a ideia? A ideia é Tirar o dano Do Demohunter Do passivo E colocar Nas atividades Nas habilidades ativas Porque o Demohunter Ele estava dando Muito dano Nas habilidades passivas Que o jogador Não interagia E tinha pouco dano Nas habilidades ativas Então ela tirou Praticamente Ela tirou um pouquinho Do dano Das passivas E colocou No Soul Cleave Não porque essa é de tanque Mas colocou No Blade Dance No Raio Ocular Essas habilidades Já do Mistweaver Monk O Monk Andarilho das Nevas O que que a Blizzard fez? O Expel Harm Agora ele pode ser castado Durante o Sulfing Miss Que é aquela habilidade Que você ficar parado Dando uma cura Dos inimigos Pra curar Aquele alvo Então é mais uma cura Que o Monk Vai ter Já do Rogue Subterfúgio O Evicerate Agora Vai fazer Vai Quando você usar O Evicerate Os inimigos Estiverem afetados Por Find Wixers Ele vai tomar 50% a mais De dano das sombras Uma dança pequena Vai aumentar Em 50% Só o seu dano Nada de mais O Xamã Elemental O Xamã Elemental A Blizzard Ela tá tentando Fazer algumas mudanças De como ele interage O que que ela vai fazer? Sempre que você É O O terremoto Também vai se afetar O Aftershock E quando você usar O Ascendência Instantaneamente Você vai castar O Lava Burst Em todos os inimigos Afetados Pelo Flame Shock E O Elemental Blast E o Ice Fury Agora vão gerar Maestron Voraz Que Voraz voltou Só pro Xamã Elemental Tá bom? E pra completar No Guerreiro Fúria O Range Agora Vai aumentar O dano crítico Que o inimigo Toma Em 10% E aumentou Também A armadura E a força Do Guerreiro Proteção Cara Em relação aos tanques A Blizzard fez algumas mudanças Também em relação aos tanques Não tá aqui Mas eu sei de cabeça Porque eu tava dando uma olhada Que basicamente O que que ela fez? Ela buffou Todos os tanques Menos o Monk Ela nerfou O escudo do Monk E buffou Todos os outros tanques Todos os outros Todos Ganharam alguma coisa Tá? Não ganharam habilidade Mas ficaram mais poderosos Porque nos testes O Monk Tank Tava muito mais forte Então eles nerfaram o Monk Tank E todos os outros Ficaram um pouquinho mais fortes Galera Essas são as novidades Da próxima expansão De World of Warcraft E pra completar Porque aqui no Codex O mais importante Sempre é a opinião de vocês Mandei vocês O que que vocês acharam Das novas armaduras E das mudanças de classe Da próxima expansão De World of Warcraft Pra começar Vocês gostaram Vocês gostaram Da nova tela De login Da próxima expansão Shadowlands Vocês acharam Ela bonita Vocês não gostaram Vocês também acharam Estranho A tela de load Ser de Ice Com a Cidadel E não Shadowlands Ou vocês acham Que tem tudo a ver Que uma coisa Tem ligação com a outra E o que que vocês acharam Das novas montarias Vocês gostaram Das novas montarias Vocês não gostaram Qual que vocês mais gostaram Qual que vocês não gostaram E o que que vocês acharam Das mudanças de classe Vocês acham que foi coisa pequena Que não vai mudar muita coisa Vocês acham que foi muita mudança Que a Brilson fez alguma mudança Qual das mudanças Vocês acharam Que ela fez certo Que ela acertou E qual das mudanças Que vocês não gostaram Vocês acham que ela errou Deixe o comentário Se vocês estão aqui embaixo No seu like sobre o assunto Codex Muito obrigado por assistir Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos Um sistema de assinatura Em que a partir de apenas Dois reais Dois reais Você assina Ajuda o Codex E ganha muitas recompensas Jogando com a gente É Agora você pode Para participar É muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou Um signatura nacional Que você paga Em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde 1S Lá você vai ver Vários planos Dois reais Quatro reais Dez reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha recompensas Você pode ter esse nome No início De todos os vídeos Do Codex Você pode ganhar Um ranking especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter uma sala Com o seu nome No TS do Codex Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar ajudando A gente A continuar a fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe o do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br Barra Lorde Moed O link Tá aqui Né de esquecer For Azeroth